Deu sequência a Kleber, Ramiro de primeira, lá na frente, para o Barcos, olha o toque para trás, gol contra! Gol do Grêmio! Jackson, o zagueiro, foi cortar e botou contra o próprio gol. O gol é contra, mas é gol do Grêmio, que empata o jogo aos 41 minutos, veja aí, a bola na direção do Barcos. O Jackson tocou para trás e cobrindo o goleiro Muriel, empata o Grêmio, o Grenal, aqui no Estádio Centenário. Toda a lamentação do zagueiro do Internacional, do jovem zagueiro Jackson. Se precipitou no lance, não precisava tocar na bola da maneira como ele estava tocando. Sem certeza, podia fazer qualquer outro lance, podia inclusive cabecear para desviar do Barcos. Se precipitou, tentou afastar para a linha de fundo e bateu mão na bola.